Show Ritmos Tocutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutu Se bota de batida tá picado no bumbum Se bota de batida tá picado no bumbum Tocutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutu Mair que pancadão, faz seu nome jogador Felipe, Felipe original, fala do que eu tô cansado E me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Ela tá louca pra quicar Bota a raba pra mexer Então me desnova em a posição que vai querer E vir na flor original Que o pancadu vai te bater E bota de batida tapinha no bumbum Tucu, 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 tucu E bota de batida tapinha no bumbum Me bota de batida, tá pingando o bumbum Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu E é o Mike, daquele jeito Pelíbo original Fala tudo que eu tô cansado Me bota de batida, tá pingando o bumbum Me bota de batida, tá pingando o bumbum Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Legenda por Sônia Ruberti